Fala galera, beleza? Daqui a pouquinho tem live lá na Twitch, o mesmo horário de ontem 17 horas tentando jogar aí o Crouch em Prontip na conta secundária, que é uma loucura Vamos ver, porque ontem foi muito engraçado, a galera pirou Primeiro a gente foi muito bem, depois foi muito ruim, hoje tem mais Então 17 horas lá na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição e bora pro vídeo O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais e lustros convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, micos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos Todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje vai ser uma doideira porque estou aqui na minha conta secundária Vocês viram que essa aqui é aquele desafio que eu fiz ontem na live na Twitch A galera viu, a primeira eu fui muito bem, fui até bem Mas nessa segunda tentativa foi muito ruim, eu tentei 3 decks diferentes Foi uma maluquice, foi uma doideira Cara, mas vamos fazer o seguinte, hoje a ideia é diferente Nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir este baú lendário que apareceu aqui pra mim E depois a gente vai brigar no Crown Championship Naquele desafio que tá quase perdido Que tá 3, eu vou mostrar pra vocês aqui de novo Tá 3 vitórias e 2 derrotas É óbvio que já não vale nada, não vale nem a pena brigar por esse desafio aqui É mais fácil jogar um novo Mas, pra não passar em branco, vamos fazer uma zoeira Eu estou aqui com as cartas do Clash Royale As cartas reais do Clash Royale Então, a gente pode fazer uma zoeira com ela, né? Você não acha? Então, vamos fazer uma zoeira Vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir o baú lendário E na sequência vamos tirar aleatoriamente as cartas aqui Cartas reais do Clash Royale E montar um deck pra jogar aqui Se já é difícil normalmente, imagina com um deck montado dessa forma Mas vamos lá, vai ser muito engraçado no mínimo, galera Então vamos abrir primeiro aí o nosso baú lendário Vamos abrir o baú lendário agora 500 geminhas Tomara que seja uma carta que eu não tenha ainda, né galera? Uma carta lendária que eu não tenha Eu gostaria muito que viesse a Bandida, o Mago Elétrico, a Bruxa Sombria Ou o Mineiro, que são as cartas que eu acho mais da hora Mas, cara, da forma que tá aqui, todas eu gostaria Porque o Spark que eu não gostaria já tirei ontem Ao vivo, na live, cara, na doideira da Twitch Então é o seguinte, vamos abrir aqui e vamos torcer pra essas cartas boas E é o seguinte, não perca, daqui a pouquinho lá na Twitch O link tá aqui na descrição, galera Mas antes de abrir o baú lendário Vamos aqui abrir o baú lendário Mas antes de abrir o baú lendário Eu quero convidar você que ainda não segue o canal Clica aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo Já se inscreve agora mesmo no canal Pra não perder mais nada E já vai deixando o seu like Se você é da família Bruno Clash Então vamos lá, rapaziada Vamos abrir o baú, galera Vamos abrir o baú Agora é a hora Eu não quero nem ver, molecote Então vamos lá 500 gemas pra já Foi! Mano, meu Deus do céu Eu não quero nem ver, mano Eu não quero nem ver Meu Deus do céu Vai, 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 vai Lenhador Lenhador Boa! Ganhamos aí, conseguimos desbloquear o Lenhador Galera, o Lenhador Beleza, dá pra fazer um bom combo Com o deck que eu tava utilizando ontem na live Que foi bem Que é um deck que eu vou mostrar pra vocês agora Tá desbloqueada então a carta do Lenhador Inclusive eu tava usando a mini peca Porque eu não tinha o Lenhador Então já vai, vai ser bom Então você que vai ver a live hoje Já vai saber que eu vou iniciar com este deck aqui Que foi o deck que eu fui bem ontem E vou colocar o Lenhador no lugar do Do nosso amigo Da nossa amiga mini peca Porque a mini peca não tá em nível de torneio Eu utilizei elas mesmo assim Então vamos colocar o Lenhador Porque o Lenhador tá em nível de torneio Ou seja, dessas cartas que eu tô utilizando agora Duas cartas somente não são nível de torneio Que é o Relâmpago E o Coletor Delixir Pra quem viu ontem, cara Eu comecei muito mal Com várias cartas Fora do nível de torneio Inclusive as flechas A mini peca E o Relâmpago E o Coletor Bom, agora vai ficar só o Coletor E o Relâmpago Já vai melhorar Mas vamos parar de conversa Isso daí a gente vai ver na Twitch daqui a pouco Mas vamos montar o deck maluco Eu vou montar nesse primeiro deck aqui, ó Vamos montar um deck maluco Com as cartas do Clash Royale, mano Cê é louco, molecote? Vamos usar elas pra trollar No Crown Championship Essa última partida Aí vamos lá Eu vou embaralhar aqui E aí eu vou tirar aleatoriamente E a gente vai vendo aí qual carta Que a gente vai tirar Ó, tô embaralhando Tô embaralhando Não tô vendo Vou até virar pra lá Pra não ver Realmente E aí eu vou embaralhando aqui Vocês vão vendo Todas as cartas estão aqui Então vamos lá É o seguinte Eu vou puxar uma do meio Uma do meio Essa aqui, galera Ó, essa aqui Espírito de fogo, molecote Espírito de fogo, molecote Vamos lá Para a segunda carta Meu Deus do céu Essa carta Fornalha Espírito de fogo Fornalha Meu Deus Mais uma carta Essa Exército de esqueletos Meu Deus do céu Que deck é esse? Vamos lá Peguei mais uma aqui Balão Balão é bom Balão é bom Mas com esse deck Não sei não Puxamos mais uma Bola de fuego Bola de fuego Meu Deus Já são cinco Já são cinco Precisamos aí de mais três Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Essa Relâmpago Mano do céu Só tem feitiço No bagulho Vamos lá Mais uma Mais uma Mais uma Essa Corredor Corredor Bom 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 Balão e corredor Balão e corredor E a outra carta É essa aqui Que é o Lava round Mano Lava round Pelo menos nós temos Lava round E balão Eu vou montar o deck Agora E com o milagre da edição Vai aparecer tudo Prontinho Ó lá É isso aí galera Ó lá Tá na tela aí pra vocês Já o deck Mano Esse deck Vai ser embaçado Então aqui as cartas O esqueletinho tá lá Também tem o espírito e fogo Tá também a fornalha A bola de fuego O relâmpago Também o corredor Tem o lava round E o balão galera Então nós vamos lá Vamos jogar agora Cara Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim lindo Vai dar ruim lindo mano A não ser que eu pegue alguém zoando também E foda que não tá em nível de torneio as cartas né Então vai ser uma doideira galera Vamos lá Vamos brincar aqui Ah Mano Essa vai ser engraçada Então vamos lá Vamos batalhar agora Foi Cliquei aqui E mano Eu não quero nem ver mano Eu não quero nem ver galera Vamos lá Pegamos o chase Do clã Deconqueiros Deconqueiros Meu Deus Tá Vamos separar nossos esqueletitos aqui Vamos lá Separando os esqueletitos Vamos separar os esqueletitos Deixa eu ver o que vai dar aqui Ah Mano Ele colocou o cavaleiro Vai ser uma Mano Não quero nem ver mano Vamos colocar aqui nosso espírito de fogo Depois dele soltar O nosso amigo ali Troncos 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 Mano 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 Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Vamos dar bola de fogo Bola de fogo Nossa Nossa Boa Tá É Foi muito ruim Foi muito ruim A gente já esperava que ia ser muito ruim Mano Mas beleza Vamos tentar pelo menos fazer um combo de balão com lava round Pelo menos uma Vamos lá Mas eu acho que eu vou guardar pro final mano Esse combo de Vamos usar o corredor E ver se a gente consegue colocar aqui o relâmpago Se ele colocar alguma coisa pra defender Vamos lá Vamos lá Agora 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 Boa 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 Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Boa 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 Beleza Já vamos soltar aqui o espírito de fogo pra botar pressão Molecote É a única chance que a gente tem mano Então vamos Ah Nossa Ferrou Vamos lá Acerta os esqueletos aqui pra tentar travar tudo Será que ele não tem zap mano Tronco Não Não Tronco Não Tronco Nossa Vai dar muito ruim Vai dar muito ruim Ai fornalha Fornalha Nossa Vai dar ruim Meu Deus Vai ser muito ruim galera Olha que doideira mano É Já era Cara Deu horrível Deu horrível Vamos tentar agora Fazer um combo De lava round Com Mano do céu Agora ferrou né Agora ferrou Eu vou colocar o lava round Que se dane Que se dane mano Nós estamos aqui pra causar Então vamos causar Ele vai levar essa torre também Molecote Vamos lá Todo mundo torcendo pro balão E pro lava round Dar conta mano A ideia é soltar o balão atrás E tentar colocar o O corredor Assim que possível Ele vai colocar Aff Mano Nossa moleque Nossa moleque Ai mano 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 Vai 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 Não Nossa Meu Deus Vamos colocar o corredor do outro lado Vamos ver o que vai dar Meu Deus do céu Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Bola de fogo Nossa 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 Mano Foi muito louco Que doideira é essa Irmão Olha o tronco Olha o tronco vindo Não veio Não veio Nem usou o tronco Nem precisa também Tá uma beleza Nossa mano Você é louco Olha isso É meus irmãos É meus irmãos O negócio ficou feio pra mim Viu Vamos tentar causar tudo aqui Foi Já mandou bom jogo Porque realmente já foi Pro saco mano Porque agora a bomba vai explodir tudo E já levou Rapaziada Bom É isso aí cara Não quero mais passar nervoso Eu não quero mais passar nervoso Então o vídeo vai ficando por aqui Porque nós conseguimos perder aí de 3 a 0 também Com esse deck que a gente levou Olha esse deck mano Pelo amor de Deus galera Bom É só isso aí galera Essa foi a zoeira do vídeo de hoje Conseguimos jogar Deixa eu até tomar aqui um pouquinho Conseguimos abrir uma carta lendária Ganhar uma carta lendária no baú lendário O Lenhador Desbloqueamos ele Daqui a pouquinho então Eu vou ao vivo na live Fazer uma zoeira E tentar fazer milagre com a conta secundária aí Pra gente ver se consegue alguma coisa bacana Nesse desafio Que mano Tá muito embaçado E vamos lá Vamos abrir aqui agora o baú Pra finalizar Abrindo o baú Vai dar nada mesmo Já não deu nada mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixe o seu like aqui embaixo Pela zoeira É óbvio que eu não ia ganhar E é isso daí rapaziada Se inscreve no canal Tamo junto E daqui a pouco tem live É nóis Fui E hoje nóis que tá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me E aí